Olá pessoal, estou aqui no Termas dos Laranjais. Como vocês podem ver, isso aqui é uma delícia. Não tem coisa melhor no mundo. Esse parque é o quarto maior parque aquático do mundo, o maior do Brasil. Você não pode perder o Termas dos Laranjais. Isso aqui é uma delícia, não tem nada igual. Olha, se você quer vir pra cá, é muito fácil. Procure o Jânio, o Foguinho, o J2N Excursões. Você não vai se arrepender. É uma delícia. Aqui as águas são todas termais. Como vocês podem ver, tem tobocã em tudo quanto é lugar. Praça de alimentação, armário pra você guardar os seus objetos. Você não vai se arrepender. É uma delícia, ok gente? Fica com Deus e até a próxima. Qualquer coisinha, eu faço um outro vídeo e mando pra vocês, pra vocês poderem curtir e saber como isso aqui é gostoso. Tchau pessoal!